Eu estou com a cara inchada, toda ela pode ter tomado de pirona, será que estou com angedema? Olha, o angedema, ele se caracteriza por regiões do corpo inchadas, não uniformemente, mas sem uniformidade. Você tem uma discrepância, ou seja, você tem um lábio de um lado muito inchado, ou uma pálpebra muito inchada do outro, ou uma bolsa escrotal inchada, ou seja, não existe uma uniformidade. Quando a gente tem um inchaço bilateral, um inchaço completo, a gente chama de edema facial e não de angioedema, entendeu? Então, pode ser um edema facial provocado pelo uso da dipirona. Então, é importante a gente definir essa questão de angioedema e edema facial, porque são coisas que confundem, né? Ah, estou com angioedema, mas o que que incha? A face inteira incha, não, não é angioedema, isso é edema facial, tá bom? Então, eu sei que se a gente vai para o Google, né, e começa a pesquisar aqui, pesquisar ali, fica doido, né? Na área de medicina é assim. E a pessoa, às vezes, começa uma investigação própria usando a palavra-chave angioedema, enquanto angioedema é hereditário, não é hereditário, angioedema é provocado por drogas, angioedema é provocado por doenças reumáticas, por alergias, angioedema com urticária, angioedema sem urticária, angioedema de quink, e assim vai, tá? Então, é importante você procurar um especialista para ele poder te ajudar. Eu sei que em épocas de Covid-19, as pessoas evitam sair de casa, mas a gente coloca à disposição a telemedicina, 21 99374 2042, e entre em contato com um dos nossos médicos, que certamente eles vão poder lhe ajudar, tá bom? Um abraço, obrigado! Legenda Adriana Zanotto